Boa noite, pessoal. Hoje é dia 9. A gente está aqui à noite agora comentando o áudio, o novo fato aí que está falando nas redes sociais, que é o áudio do juiz auxiliar da vice-presidência do TST, comentando o nosso acordo, a mediação e a nossa Assembleia. A primeira coisa que eu acho que é um momento muito indevido para a comunicação oficial do TST publicar uma entrevista que claramente defende uma orientação, defende a Petrobras, a proposta da Petrobras em última instância e que está sendo utilizado claramente, fortemente, insistentemente pelas gerências para arrastar seus trabalhadores, obrigar, sediar seus trabalhadores mais uma vez a irem voltar nas Assembleias. Para quem acompanhou o processo de mediação, sabe o papelão que a Petrobras fez e o terrorismo continua. E esse áudio do TST é mais uma ferramenta de terrorismo sobre as Assembleias. E é bom lembrar o seguinte, a Petrobras, depois que foi derrotada naquela terceira proposta, ela foi para a mediação, ela postou todas as fichas dela como assédio para aprovar a terceira proposta, foi para a mediação, chegou na mediação, fez um papelão porque não quis prorrogar o acordo, depois voltou atrás. E é bom que você saiba, não houve nenhuma reunião bilateral. Eu estive em todas as reuniões em Brasília e não houve nenhuma reunião bilateral com a Petrobras, somente com o Rogério. O doutor Rogério, juiz auxiliar da vice-presidência. Nenhuma reunião bilateral e a Petrobras não recuou nenhuma vírgula da sua proposta. Toda a mediação foi em posição, ela fez o que quis e bem entendeu durante todo esse tempo, enquanto desmontava a Petrobras, desmobilizava a Bahia, vendia mais quatro refinarias, ameaçava de demissão, puniu dirigentes, puniu trabalhadores, puniu gestores, fez e aconteceu durante toda a trégua, entre aspas, que não existiu no processo de mediação. E todo o esforço que é colocado hoje pelo TST, não estou falando de esforço individual do mediador, de todo o trabalho que ele pode ter dedicado, mas todo esse esforço resultou em uma proposta que é nada mais, nada menos do que a proposta da Petrobras com uma vírgula aqui e uma vírgula ali. Isso é um absurdo dizer que essa é uma lógica distributiva de concessão e contra-concessão, como se fosse isso, como se estivesse alguém perdendo alguma coisa. Na verdade, quem está perdendo aqui somos só nós. O balanceado disso aí é o que a gente está falando. O Igor está falando do negócio que a gente foi com o mínimo já. Tem que se colocar também o peso da proposta que a gente foi para as assembleias. A proposta que a gente fez e chamou as assembleias com muita antecedência, nossos congressos, as comunicadas, as categorias, as conversas com a categoria, justamente prevendo já uma negociação extremamente difícil, a gente levou para a Petrobras, sem oba-oba, e a categoria levou para a Petrobras, porque a categoria aprovou essa proposta, a proposta mínima que a gente estava disposto a aceitar. Então a gente já iniciou a negociação com o mínimo, diferente do que a Petrobras fez ao longo do tempo, e a gente já conhece essa dinâmica da Petrobras, que é mostrar uma proposta extremamente rebaixada e retirando para tentar forçar a retirada de direitos. E, surpreendentemente, o TST vai lá e ignora esse aspecto da nossa proposta, que é o mínimo do que a gente conseguiu chegar, para chegar numa negociação de boa-fé, dizendo o que a categoria aceitava, e chamar um processo de mediação, como foi o que foi chamado, rompendo historicamente o que se vinha fazendo, para o qual a gente foi, inclusive, surpreendido, e agora chegar numa proposta que é simplesmente uma média, grosso modo, do que foi essas... Ninguém ganha, ninguém perde, só a gente perde. Como é que mente isso aí? Pois é. Isso é uma situação muito complicada. E a gente acha que a gente tem que olhar também para o histórico do que vem acontecendo no país, em outras categorias, enfim. Acho que isso pode... É, tem uma colocação que o juiz faz nesse áudio, que ele fala de custos e benefícios. Está muito claro para a categoria que o custo que ela tem para aceitar essa proposta é a privatização, o desmonte da Petrobras, a desmobilização e a consequente demissão em massa que a gente vai ter nos administrativos. Já tem até a PDV organizada para mandar embora todo o pessoal do administrativo e toda a desmobilização que a gente está vendo na Bahia, no Nordeste, com demissões também e com PDVs abertos. Então a categoria tem que medir agora, porque essa proposta é a proposta combinada de retirada de direitos da categoria para facilitar a privatização. Ainda, quando a gente fala dessa proposta e compara com o potencial que a Petrobras pode ter, com os acordos coletivos que estão sendo fechados nesse 2019, mais de 74% dos acordos coletivos que foram fechados nesse ano garantiram aumento real ou reposição total da inflação. E a maioria desse percentual aí, desse 74%, é ganho real. E a Petrobras está falando para a gente, não, vocês vão ter perda de poder de compra, eu vou reduzir o poder de compra do salário de vocês, apesar de todos os resultados que vocês estão dando ao país, fazendo com um crescimento brutal da produção de petróleo dentro da Petrobras, do pré-sal, e aí o prêmio e a compensação que dá aos trabalhadores é a redução salarial e a demissão em massa. Por isso nós estamos falando, nós temos que lutar contra essa proposta, recusar essa proposta e construir a nossa greve, de fato, para responder a todo esse ataque. A gente está vendo o terrorismo colocado, né, da CLT, nem a BR privatizada, a BR distribuidora foi privatizada, gente. Ela privatizada não conseguiu colocar o acordo coletivo como CLT. ela abraçou um acordo coletivo semelhante lá do pessoal de transporte, e depois, e ainda, garantiu o pacote remuneratório de benefícios como vantagem pessoal e individual no contra-cheque de cada trabalhador. Então o pessoal está com a AMS lá, está garantindo os seus benefícios. E nós temos que fazer esse debate, todo esse terrorismo está colocado aqui, porque se na BR privatizada não conseguiram implantar a CLT, a Petrobras vai conseguir? Nós vamos deixar isso acontecer? Não dá. Não, acho que, inclusive, em algum momento do áudio, ele fala que os petróleos têm que ter a proposta mais inteligente, de forma meio delicada, na minha opinião, porque o contrário disso é o quê? É, se a gente não opta. Ele defende toda uma ideia que tem que aceitar o acordo, e depois diz que, e espera que seja inteligente. Mas o inteligente dele diz que podem perder tudo a médio e longo prazo. O que quer perder tudo a longo e médio prazo? O que ele defende como um grande ponto de coisa, de vantagem nessa proposta dele. Por exemplo, a desmobilização. Participar da desmobilização é uma vantagem, ou seja, estão desmobilizando, vão botar milhares de pessoas na fila de desemprego, e a grande vantagem dessa proposta é que a gente pode ir lá dar uma opinião pra onde é que os caras vão, sei lá, qual Uber, se eles vão dirigir Uber ou Taxis. Deve ser essa a proposta dele. E a questão da MS. A MS está principalmente por chamar os aposentados, inclusive, a participar dessas assembleias, vindo em peso aqui no dia 15, participar fortemente da assembleia, porque o que está em jogo atinge mais ainda os aposentados, porque é um índice rebaixado, que nem repõe a inflação, e já não tem mais nada, não tem hora extra, não tem nada, e ainda por cima, a MS joga um absurdo, ou seja, a gente vai pagar 2,29 de reajuste, e o BCMH, que é o índice de reajuste da MS, do déficit da MS, que ele calcula... Do custo médico hospitalar, variação de custo médico hospitalar... E é o que vai ser usado como índice, é 17, tal por cento. Ou seja, para os aposentados, a questão está pior ainda. Ativa o ataque dos aposentados, ataca todo mundo, e na área operacional, são essas propostas aí, que o centro da proposta, que é o banco de horas, está mantido em toda a negociação, nem uma vírgula atrás. É até importante você falar, acho que muito importante falar desses ataques conjuntos que estão acontecendo, inclusive, com os aposentados, e o plano de equacionamento e PETS 3, que está sendo proposto aí, é um dos grandes exemplos disso. Por quê? Porque nesse momento, é o que a gente tem dito. Nesse momento, todos, todos, a gente está falando aqui da categoria petroleira, do acordo coletivo de trabalho, e de outros enfrentamentos que a gente está fazendo, mas nesse momento, é importante todos participarem disso. A gente só vai conseguir fazer um enfrentamento com isso, que é de conjunto, se tiver o conjunto combatendo isso. E parte disso, passa, por exemplo, em obstaculizar o máximo possível as vontades do que quer quem está hoje propondo todo esse desmonte que está acontecendo. Então, reitero aqui a convocação, o convite do Eduardo até, para poder todos os aposentados participarem das assembleias e obstaculizarem, para mostrar força, seja o acordo coletivo que está proposto aqui, essa proposta de rebaixamento de acordo coletivo, que também os afeta, seja demonstrar a sua insatisfação em relação ao que tem acontecido de ataques globais. E pegando um gancho nessa parte do jurídico, o doutor Bruno também está aqui, a gente reforça que todos os sindicatos da FNP fizeram os protestos judiciais. Então, esse receio e desconhecimento que foi demonstrado pelo ministro em relação a não saber se os sindicatos fizeram ou não os protestos judiciais, todos os fizeram. Só uma coisa, antes, vou avisar até para o Bruno, é importante esse negócio que você falou dos aposentados porque uma tática óbvio que a gente já conhece é dividir e conquistar. Então, hoje, o que Petrobras quer fazer é isso. Já fez um absurdo durante anos e anos com os aposentados e no final das contas a gente sabe que a ativa ia lá e aprovava o acordo. Atacou o operacional, tentou tirar hora extra já da dois acordes e agora diz que vai tirar e esse vídeo que sai nas vésperas das assembleias eu queria falar isso para o pessoal do prédio administrativo e também para o pessoal das plataformas. Esse vídeo que sai na véspera da assembleia é um vídeo para influenciar o pessoal do administrativo a dar um tchau não só para os aposentados mas também para os cooperadores das plataformas porque dia 6 de novembro tem um leilão do excedente da sessão onerosa que vai vender plataforma duto empregado tudo junto para e a gente não sabe qual vai ser o destino dessas pessoas agora enganam-se enganam-se os companheiros e companheiras dos prédios administrativos que acham que isso aqui vai significar que esses trabalhadores só vão perder emprego os primeiros do emprego vão ser o pessoal que trabalha em função das plataformas das refinarias dos terminais dos dutos esse pessoal do prédio administrativo nós é que vamos ser os primeiros a perder os empregos do SEMPES do 800 enfim de todos os prédios o que vai ser o SEMPES a gente trabalhar o que vai ser o SEMPES sem refinaria sem plataforma sem nada então é isso que a gente esse negócio já podem perder tudo a médio e longo prazo o que eu digo é o seguinte se não fizer nada se aceitar esse acordo se não fizer greve é aí que vai perder tudo a médio e longo prazo mesmo o ministro o mediador ali toca em dois pontos que é a questão do desíduo de greve que ele coloca ali que seja por uma forma ou por outra caso se rejeite essa proposta a decisão vai ser através de um julgamento e enfim e coloca aí a questão da outra atividade nosso jurídico aqui através do doutor Luiz Fernando junto aqui com a assessoria representada aqui pelo doutor Brum eles fizeram um parecer em relação a essa situação essa questão que a gente já vem trabalhando aqui há bastante tempo com isso eu queria perguntar pro doutor Brum se é isso mesmo enfim e qual que é a posição aqui do nosso jurídico é na realidade o juiz auxiliar teve um equívoco aí né na fala dele né se ultimar cada negociação não for aceita a proposta né eventualmente só vai haver o julgamento desse 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 discídio se houver a concordância entre as partes o que é até algo inusitado né que por ser forma trabalhista você necessita ter concordância das partes pra que se julgue é atendendo né ou se eventualmente houver uma greve né então não necessariamente é o fim da da etapa da mediação vai levar ao julgamento de um discídio pelo pelo tribunal é exatamente e nos causou uma certa uma certa estranheza né esse agir do juiz auxiliar né porque a resolução 174 de 2016 do conselho superior da justiça do trabalho que aprovou o código de ética dos concelhadores e mediadores judiciais né estabeleceu no artigo segundo algumas alguns critérios né que tem que ser observados pelos mediadores né e diz aqui no inciso segundo do artigo segundo autonomia da vontade dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos envolvidos na mediação assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer momento inciso terceiro ausência de obrigação de resultado dever de não forçar um acordo e de não tomar decisões pelos envolvidos podendo quando muitos no caso de desconciliação criaram opções que podem ou não ser acolhidas por eles então o que ocorreu nessa etapa pré-processual né não há um processo instaurado essa é uma etapa pré-processual que está havendo hoje a etapa de mediação que é uma inovação também na justiça do trabalho né o TST hoje ele está agindo como um mero mediador né o TST não vai julgar a proposta apresentada pelo TST que é o nosso analisar contemplou muito mais por motivos aqui já falados a proposta da Petrobras que se apresentaram pela Petrobras ela é uma proposta colocada pelo ministro vice-presidente que pode ser aceito ou não né então nós entendemos só reforçar isso durante a negociação ele nos falou claramente olha vocês podem levar a proposta para votar no nosso caso a gente optou por levar para votar primeiro exigindo que a Petrobras fizesse isso depois agora já com aceito a Petrobras agora vocês podem rejeitar aceitar ou ficar neutro só que esse vídeo não é o ficaria outro de ninguém é a gente entende que quando há uma manifestação do juiz auxiliar e no bojo do processo de votação no sindicato nas assembleias mas as as vezes de uma assembleia recontando uma informação que já estava por escrito exatamente a gente entende que tem uma uma manifestação pouco pertinente né para não dizer indevida até do mediador porque hoje o TST é o mediador é importante a gente ter isso em mente né vamos e o juiz auxiliar ele falou sobre a questão da ultratividade da norma né era prevista na suma 217 do TST que de fato deixou de existir pelo com a reforma trabalhista né mas a gente não pode dizer que o fato de ter não ter deixado de existir que hoje o jurídico não a contemple ainda né de certa forma por exemplo é muito falado no vídeo no áudio a questão da dos recentes processos que houve que houve né do ACT dos eletricitários da Eletrobras e dos Correios né na Petrobras foi ultimada a mediação os trabalhadores aceitaram a proposta que foi na Eletrobras na Eletrobras na Eletrobras os trabalhadores aceitaram a mediação e a proposta que foi apresentada pelo pelo TST os Correios como se diz no áudio não houve essa possibilidade e foi a julgamento na Eletrobras que as trabalhadoras acabaram soberanamente aceitando por exemplo se abriu se se validou mediante cláusula do acordo coletivo o acordo coletivo previa a garantia no emprego aos empregados pela nova redação que foi dada nessa cláusula hoje essa garantia ela só existe para o limitativo de 12.088 funcionários até o final do ACT a regra prevê que ela vem diminuindo e no final vai abranger só 12.088 se vocês abrirem hoje o site da Eletrobras se está no site da Eletrobras as empresas do grupo hoje tem 14.211 funcionários isso quer dizer que por acordo coletivo está se validando a demissão de até 2033 funcionários é importante nesse aspecto das perdas acho que é importante também destacar o seguinte que ele fala na questão dos dias parados os dias parados pessoal historicamente ninguém nunca disse que não há desconto que não há exposição que não há algum grau de risco quando você vai para um movimento mais incisivo de greve no qual a gente pleiteia os nossos direitos nunca existiu isso nunca existiu essa garantia de não desconto o desconto ele existe e ele é parte da negociação que se dá no momento de greve no momento de tensionamento então riscos existem é evidente que existem só que a pergunta hoje é o que nós estamos dispostos a fazer o que nós estamos dispostos a fazer sem risco e aí seja o risco de desconto seja o risco de eventualmente você não estar ali não agradar seu chefe em tudo que ele gostaria porque hoje se utilizam esses prepostos para pressionar os trabalhadores a gente está vendo isso acontecer em larga escala nesse momento é o momento da categoria se posicionar como categoria esse momento é o momento da sociedade se posicionar e fazer frente ao desmonte do patrimônio que está acontecendo no povo trabalhador brasileiro exatamente eu queria falar uma coisa primeiro que está todo esse tititi por causa do áudio áudio para lá áudio para cá mas na verdade não há nenhum fato novo de dia 2 sei lá dia 3 enfim ou de 19 de setembro na verdade quando foi colocada essa essa não sei mas quando foi colocada essa proposta não há nenhum fato novo esse áudio é mais indevido ainda porque não há nenhum fato novo não há nenhum fato novo para o ministro pronunciar mas véspera da assembleia a e não foi um repórter que foi lá entrevistar ele é a própria comunicação do TST e não à toa os gerentes estão distribuindo isso à toa que é direito e isso obviamente também porque tem outras matérias aí só uma pergunta por que que não se manifestou em relação às petições que estão nos autos pois é pois é é isso então isso é uma peça né de propaganda não vou dizer propaganda que pode parecer feio mas é uma peça que tem sim que está sendo utilizada de forma política pela pela gerência da Petrobras não só contra os empregados não só depois de acordo coletivo quem sabe que tem outras é entrevistas aí circulando que sempre tentam colocar a sociedade contra 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 nós eu acho que esse também é um caráter que a greve dos petroleiros pelo contrário vai ganhar solidariedade da sociedade porque vai combater o aumento dos preços combustíveis do botijão de gás vai vai combater a desmobilização do nordeste regiões inteiras do país estão sendo abandonadas pela Petrobras imagina o impacto que isso vai acontecer que isso vai dar na 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 economia local então isso assim rejeitar essa proposta se não pelo seu colega pelo seu próprio emprego ao contrário se não pelo seu próprio emprego porque a gente sabe que a gente acha que a gente tem competência que nunca vai perder emprego que vai ser reconhecido sei lá por quem porque pro gerente não estamos sendo de forma nenhuma mas se a gente acha que vai perder emprego pelo seu colega porque ele vai perder seu emprego ele vai perder milhares de pessoas vão perder emprego não tem lugar pra todo mundo se a Petrobras não reverter esse processo de privatização tem só mais uma uma coisa que esse negócio da greve é que ele fala aí que né que é da sentença normativa dos correios e tal os correios já tinha como foi falado já tinha uma uma sentença normativa e que foi julgada e foi se você não quer explicar melhor isso mas aí sim e que foi renovado e o fato é que só conseguiram renovar o acordo deles porque foi uma greve eu não estou dizendo que é melhor caminho ao dissídio que a gente espera que o dissídio do ITST cumpra o papel que é nosso de mobilizar nem nada disso não mas o fato é só garantiram o OCT porque foi uma greve e queria fazer um pedido que todo mundo que recebeu esse áudio no grupo dos colegas tira o gerente do grupo monta um grupinho sem gerente e repassa nosso vídeo também é importante esclarecer tudo isso e ter a mínima chance de contra informação que a gente sabe que o assédio é grande só uma coisa os sindicatos as federações é que estão trabalhando para garantir a democracia nas assembleias você dentro da Petrobras sabe que não tem democracia você não pode falar a verdade discutindo com a gerência na assembleia a gente tenta falar a verdade discutir tudo abertamente dando a palavra para as pessoas e a gente viu a atuação da Petrobras colocando a sua gerência para vigiar os trabalhadores nas assembleias para impedir a democracia dos trabalhadores para tanger e controlar ter voto de cabresto ou comprar o voto que a gente viu a RVE está vindo as remunerações variáveis dos gerentes da direção então a gente está trabalhando para garantir a democracia nas assembleias e a gente está vendo todo o esforço da Petrobras de impedir que os trabalhadores de fato coloquem aí tenham de fato autonomia da sua vontade é importante o petroleiro se lembrar da responsabilidade que ele tem porque se o petroleiro ainda tem o ST digno para a gente estar aqui hoje defendendo é porque lá nos anos 90 o petroleiro foi para a greve enfrentou houve demissão houve quase quebra dos sindicatos houve corte de ponto o judiciário infelizmente chancelou tudo isso e só depois que o Brasil foi condenado pela OIT por condutante sindical é que veio a anistia desse pessoal veio a anistia das dívidas e o ACT ainda se mantém então hoje é uma prova de fogo o petroleiro está passando e ele vai ter que dar a resposta vai para a luta ou vai aceitar o rebaixamento pessoal vamos rejeitar essa proposta e vamos à greve tá certo? vamos à greve um abraço vem na Assembleia é isso